Olá, esta é a Mercedes, tem quase 24 meses e nós conhecemos o Dr. Ramon através da internet e da associação de ptose palpebrária internacional. A Mercedes vai fazer intervenção cirúrgica para corrigir a ptose palpebrária bilateral que tem. Estamos muito confiantes nesta cirurgia, uma vez que também já lhe afetava a visão e a coluna dela.